vai Fala galera tudo bem com vocês Aqui está falando o Lucas com mais vídeo aqui no canal para vocês Hoje eu vou testar galera esse meu muxa muxa Vocês sabem o que é muxa muxa né? Que ele não precisa de rabiola Eu que fiz ele, eu achei paleta e essa fibra no chão Estava jogado fora Eu fui lá, dei um pouquinho de linha Mas é que encapei com a sacolinha mas ficou meio assim Essa é cola de lixo né? É, essa é cola de lixo, não testei Você que vai voar gente? Vamos testar, você vai voar? O vento está gostoso aqui no campo Estamos aqui diretamente de peito do Espírito Santo para vocês galera Eu preciso segurar? Vou segurar um pouquinho Vai Vai Vou soltar em É um É dois É três E já Uou Uxi voou Caiu 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 Vamos ver lá Aqui dá para ver Não é que voou Ficou da cor do céu Uuuu Isso gosta de soltar a pipa gente Olha aí, parece um passarinho Está parecendo um passarinho Ó Legal E o céu está bonito Hoje o céu está para pipa gente É isso aí galera Vai Vai Oi o passarinho Opa Vem Olha lá Vai cair, vai cair Vai cair Caraca que legal gente, olha maneiro hein? Dá para fazer Dá para fazer, facinho, facinho Depois ele vai te explicar como é que faz Né Lucas? Explica Ele vai fazer um para vocês verem Como é que faz E dá para as criançadas brincar ó Nessa Nessa quarentena aí sem aula Nada para fazer Ó Caiu Vai levantar de novo Eu estou até esse horário Que não tem ninguém Despede vai Despede a galera Agora vai ser eu Despede a galera Tchau galera Até o próximo vídeo